E o assunto agora é direito tributário. O direito tributário, tão complexo, tão simples dentro do nosso ordenamento jurídico, ele é refém, muitas vezes, das decisões políticas, da política econômica. Para onde ir, para onde vai, e quem sofre isso sempre é o empresário, mesmo uma pessoa física. E para conversar sobre isso, eu vou conversar com o doutor Rodrigo Morgero e o doutor Yuri, que são presidentes e vice-presidentes da Comissão de Direito Tributário. Então, no momento das comissões, a gente conversa sobre esse tema tão abordado dentro do nosso ordenamento, o direito tributário, o direito estudante, a gente coloca de lado, mas depois vai vendo a complexidade. Doutor Rodrigo, o Brasil passa por uma transformação política. É lógico que o ponto, a gente sempre tem um norte para onde a política econômica vai, que é o governo. O governo e as suas lideranças, o governo e a sua, até o, digamos assim, entre aspas, ideologia, para onde vai. E aí, todo o sistema tributário sofre com isso, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Sérgio. Bom dia, Yuri. Obrigado pelo convite, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E sim, é verdade, Sérgio. A última vez que nós tivemos a oportunidade de falar, nós falamos sobre a reforma tributária sob a égide de um governo anterior e hoje também volta-se à pauta, né? O assunto também já sobre uma outra lógica, sobre um outro entendimento, né? Mas o que é importante notar é que nós temos visto aí, recentemente, grandes transformações que acabaram por impactar de maneira muito direta na questão tributária pátria. Apenas a título de exemplo, gostaria de citar, nós tivemos recentemente uma reunião aberta em conjunto com outra comissão, que é a comissão do jovem advogado, porque nós percebemos justamente isso, né? O jovem advogado muitas vezes deixa o direito tributário de lado e quando vem para a sua vida profissional se depara com questões e desafios que os clientes colocam para eles, especialmente em razão de todas as mudanças que houveram. Então, nós sempre, além de estarmos buscando ter esse trabalho conjunto com outras comissões, até mesmo porque o direito tributário é um direito de sobreposição, muitas vezes recorrendo, no mais das vezes, a elementos, definições e institutos próprios a outros ramos do direito. Mas, sim, nós temos visto que talvez as questões hoje pátrias de maior relevância, elas estejam se traduzindo na questão tributária. Obviamente, você acaba mexendo com o bolso das pessoas. Estamos hoje, algumas questões como o voto de qualidade do CARF, é uma questão polêmica, muito presente para aqueles que militam no processo administrativo tributário. E também, agora sim, a questão da coisa julgada em questão tributária, que o STF recentemente decidiu de uma forma que muitos viram de maneira muito polêmica e realmente chama a atenção essa decisão, porque ela vai acabar modificando um pouco a atuação dos próprios advogados, no meu entendimento. Eu acho que ela vai implicar um pouco num conservadorismo mais presente, eu acho que por parte dos advogados e das empresas. E isso, por exemplo, eu acho que vai incrementar uma das matérias que é muito trabalhada, inclusive pelo jovem advogado, que é a questão da recuperação do crédito tributário. Perfeito. A recuperação, na verdade, tudo que envolve crédito tributário, ele tem aí os seus dois lados, suas duas vertentes, o crédito tributário e a recuperação. Nós temos aí o que é bom para as empresas, recuperação de crédito tributário e CMS, por exemplo. Mas temos uma outra dificuldade que o governo sempre, ele te dá e te tira, que você pouco pode utilizar aquele crédito que você tem, a não ser um sistema muito metódico e você não pode ultrapassar, porque o CMS é o ganha-pão do governo, do governo do Estado. Então, você tem a recuperação de crédito do CMS, e as empresas agora, olha, eu posso usar isso aqui para bater aqui. Então, isso tudo é algo importante. Eu acho que, na verdade, nós vivemos um momento diferente pela informatização. Até vou perguntar para o Yuri. Essa informatização, ela tem o seu lado muito positivo, porque abre vários negócios. E, como o Rodrigo, a fala inicial dele, essa abertura para o empresário também, há novas ramificações do direito. Por exemplo, se a gente imaginar, sair de matéria trabalhista, os advogados, os trabalhadores estão sendo obrigados a abrir muitas empresas. Sim, a prejudicação dos trabalhadores. O que você imagina? Porque nós estamos falando em quatro anos de muita mudança, né, Yuri? Sim. O sistema tributário no todo. É, o sistema tributário hoje, né, ele vem, já vem há um tempo, né, sendo bem criticado pela sociedade, tanto é que tem aí duas emendas constitucionais correndo, e agora o governo, o novo governo, quer dar avanço nessas emendas constitucionais para mudar o sistema tributário, simplificar o sistema tributário. Mas, e cada vez tem mais notícias sobre, como você disse, as redes sociais trazem muita notícia sobre decisões do Supremo, coisas que não aconteciam antes em matéria tributária. Créditos a se recuperar, como foi o caso do ICMS da base de cálculo do Piscofins, ICMS sobre a conta de luz elétrica, que são temas que estão muito relevantes no Supremo hoje. E essas informações, às vezes, elas vêm com informações incorretas, às vezes informações que passam um pouquinho do que seria o poeta afirmar. E a parte digital, ela contribui, mas ainda assim você precisa, você vê muitas pessoas fora da área do direito comentando sobre os temas. O caso da coisa julgada que o Rodrigo citou é um desses casos. Você vê o pessoal de área política, o pessoal de área econômica comentando uma decisão do Supremo que ainda nem foi realmente julgada, ainda não teve o acórdão publicado. Teve teses jurídicas, vão impactar as empresas, as empresas têm que saber o que foi decidido. Realmente vai ficar um pouquinho mais comedido a recuperação de crédito, mas para uma área específica. As outras áreas ainda têm muita riqueza. E as pessoas precisam se interar mais sobre isso. A comissão, essa reunião, foi justamente para trazer esses jovens advogados, que eles pegam notícias espalhadas na internet. Então nós trouxemos pessoas experientes que já fazem isso, que já trabalham com isso, com temas desde o início da recuperação, que todo advogado iniciante trabalha com recuperação de crédito, até os temas mais complexos que é o voto no CARF, por exemplo, que é a última instância administrativa que existe no nosso país. Bem colocado, porque o que a gente tem que imaginar de uma maneira macro, é que o governo, o sistema tributário, essa purificação de impostos, o governo precisa, porque o Brasil, nós temos uma federação diferente da americana, por exemplo, então nós precisamos realmente dessa, é lógico, para nós não é gostoso isso daí. Então não se corta de um dia para o outro, eu imagino que você tem. E também aqui é impossível ter um posto único para tudo ainda. Eu ainda acredito que o Brasil possa caminhar. Nós estamos falando do IVA, que é lá no Portugal, nós temos aí, Portugal tem 12 milhões de pessoas, e nós não temos uma federação americana, Rodrigo. Então nós temos esse ponto, nós temos esse ponto da arrecadação de impostos, e temos também um outro ponto que é com relação a essa recuperação de crédito, que é muitas das vezes, e aí eu vou trazer um pouco, um exemplozinho da pessoa física, é o dinheiro perdido nos bancos. Os impostos também, às vezes, são acumulados lá e perdidos. Então, dentro de um mundo macro, nós temos todas essas questões. É difícil para as pessoas entenderem, mesmo que são advogadas, é como a gente uniformizar isso tudo. É umaranhado de coisas, né? Sim, é verdade. Eu vou só resgatar um ponto aqui que o Yuri abordou na questão das redes sociais, e a importância de nós termos muito cuidado com isso. Porque no âmbito tributário é muito comum, principalmente entre os jovens advogados, que ainda não tiveram oportunidade de se aprofundar mais na matéria, seja através de cursos, de pós-graduações, ou mesmo na vida prática. Então, é muito comum que você tenha a proliferação de teses tributárias que estão vingando. E aí você tem uma proliferação de processos. E muitas vezes o colega se sente animado a ingressar com demandas nessa área, mas ainda não está tão bem ambientado com as questões que estão sendo ali debatidas. E, ao se deparar, eventualmente, com alguma outra decisão judicial que saia fora daquele espectro, toma maior cuidado. E, hoje, com a questão da decisão da coisa julgada, o cuidado tem que ser redobrado nesse tipo de coisa. Porque, a não ser que você já tenha um pronunciamento prévio de um pleno do Supremo Tribunal Federal, você corre o risco nessa proliferação de você estar introduzindo demandas baseadas em teses que, ao futuro, não vão se mostrar adequadas. E aí você teve todo um caminho percorrido, às vezes, amparado por uma liminar, as empresas deixando de fazer recolhimentos e vai sendo complicado. Por isso que eu entendo que a recuperação talvez se torne mais relevante. Porque muitas das empresas que tinham a questão tributária, obter uma decisão judicial favorável, tomavam aquilo como uma vantagem competitiva de mercado, elas vão tomar mais cuidado. Por quê? Porque, se, ao final, eu corro o risco daquela questão não vir a ser chancelada para aquele período de não recolhimento, a não ser que seja uma coisa que inviabilize a atividade ou que seja por absoluta falta de recursos, muitas das empresas passarão a tomar o caminho inverso. Ou seja, arcarão com as questões tributárias no seu valor cheio e, havendo dúvidas com relação àqueles valores ou com relação às teses, procurarão a recuperação de crédito posterior. Porque isso vai lhe dar um ambiente processual mais seguro, aliás, um ambiente empresarial e processual mais seguro. Então, isso vai estar acontecendo. E a gente, voltando agora à questão que você bem colocou, Sérgio, equilibrar essas duas coisas é importante. A unificação de tributos, eu vejo ela muito salutar para o contribuinte. Por quê? Você diminui, na pior das hipóteses, a quantidade de deveres instrumentais que você tem que alcançar e minimiza o risco de cometer erros. Porque a grande maioria hoje das questões judicializadas por parte do Fisco, elas estão amparadas em erros no cumprimento de deveres instrumentais, multas tributárias. E não de má fé, necessariamente, de sonegação e coisas do gênero, ou pelo menos não uma sonegação dolosa. Toda unificação é favorável para o contribuinte. Seja, óbvio, o ideal diminuir a carga tributária. Não vai acontecer, mas uma otimização dos deveres instrumentais já seria um grande passo. O grande problema disso é com relação aos entes. Você colocar os entes de acordo, porque para eles vai ser mais complicado a divisão do bolo. O que nos anima, eu acho que a todos os tributaristas, é o fato de que hoje está inserido, não sei dizer se na comissão própria, um dos autores de uma das propostas de unificação. E uma pessoa muito capacitada, que fizeram um trabalho muito específico, então, se não me engano, Bernardo App. E, assim, tem um conhecimento daquilo que está sendo feito. Pode, talvez, equilibrar esse jogo de interesses, num bom sentido, óbvio, no melhor sentido da palavra, mas esse jogo de interesses dos entes envolvidos. Porque, obviamente, cada ente vai olhar para a sua receita, para as suas necessidades. Então, eu acho que, talvez, com o conhecimento aprofundado, seja uma pessoa que possa, talvez, emplacar a ideia do IBS, que seria o nosso IVA nacional, seria o Imposto de Bens e Serviços. Esperemos que isso possa acontecer. A unificação, para o contribuinte, ela já é excelente. Porque ela minimiza o risco de erros em outras questões acessórias. Eu acho complexo, eu sempre tive essa ideia, mas as dimensões que eu colocava eram super menores, né? Eu tinha um parâmetro, os países eram menores, eu tinha na União Europeia, por exemplo, para você ter países com uma dimensão territorial muito menor. E aí você tinha um imposto e tudo mais. Aqui é bem definido, com relação às competências, você pode colocar um imposto federal único e manter os impostos estaduais, e aí funciona melhor. Até porque a implementação de sistemas dentro de municípios, eu acho bem mais complexo e caro. E essa unificação, ela está visando justamente os impostos de consumo. E esses impostos de consumo estão divididos entre os três entes. Eu tenho o IPI, em âmbito nacional, federal. Eu tenho o ICMS, em âmbito estadual. Eu tenho o ISS, em âmbito municipal. Então, o nosso modelo de federalismo, nessa divisão de receitas, isso vai precisar ser muito bem estudado e mapeado, mapeado, projetado, porque provavelmente os verdadeiros impactos de uma decisão dessas não serão notados de imediato. Serão ao longo prazo. E aí, quando nós já teremos percorrido um longo caminho de unificação. O Rodrigo e o Yuri colocam uma coisa que é muito importante, as teses milagrosas. São teses que você pega um lapso, um hiato da lei, e você se aproveita, por quê? E depois elas são, logicamente, o governo se aproveita no momento onde você não tem uma lacuna lá para... E, às vezes, os prejuízos são maiores, porque rapidamente essas teses caem por água verde e as pessoas vendem. Todas as profissões têm os bons e os maus. E aí acabam vendendo, a gente tem que falar sobre isso, acabam vendendo teses que não vão se... Não é sobre isso. Se sustentar a CAE, né? Então, esse encontro com os jovens advogados, justamente, eu acho... Não só para o jovem advogado, não. O advogado experiente, porque você... Quem tem conhecimento, passar, é importante. Porque o sistema acaba... É muito cíclico com relação às matérias no direito tributário, né? Eu acho importante essa informação que vocês colocam. Até para sedimentar na mente dos advogados ou dos empresários que estão lá. Olha, o outro advogado conseguiu isso para mim e tal. É o que realmente é a verdade, né? Além dessa discussão, das teses deles terem conhecimento disso, as pessoas, às vezes, têm conhecimento de uma decisão que o Supremo proferiu e os municípios ou estados não cumprem. Então, é o caso do ITBI. O ITBI é muito criticado, porque os municípios que tendem a colocar o valor venal do imóvel e o Supremo já decidiu o que é o valor de compra. Então, grandes municípios estão sendo até notificados, São Paulo, Rio de Janeiro, que acontece isso. Então, não é necessariamente uma recuperação de crédito, mas é um valor que você pagou a mais e você pode recuperar do governo. Não seria a recuperação de crédito, que nem a gente fala de folha fiscal, né? De ICMS, que aí seria um cálculo fiscal. Não deixa de ser uma recuperação. Mas é uma recuperação de uma outra forma. E, às vezes, os advogados, eles conhecem até a tese, mas não sabem o que fazer, não sabem como fazer. E a comissão vê justamente nesse sentido de aproximar quem já fez, quem tem conhecimento, quem tem essa expertise para passar para os outros. E acaba sendo uma equipe, né? Porque tem contador e tem um advogado. Quer dizer, você precisa lidar bem com essa... Eu acho muito importante porque o empresário, ele precisa entender como o consumidor também, que tem a sua tributação pagada, às vezes pagou a mais. Eu falei, exemplo, lógico que é uma outra questão, é uma questão privada, mas tem muita gente que paga a mais. Tem plano disso, tem plano disso. Às vezes vem de convênio disso, convênio daquilo, segura o disso, segura o disso, e o dinheiro se perde. E os bancos ficaram com isso. Vai acontecer a mesma coisa no âmbito do tributário com relação ao governo. Se paga, se recolhe a mais, se não se entende. Por isso essa informação é tão importante. Não é sempre que aconteceu isso. Eu acho que nesse aspecto da rede social é importante. Quando ela prolifera a notícia tal qual ela é e os riscos, principalmente. Eu só também queria retomar uma questão importante. Essa questão das teses, que você tem uma proliferação de demandas e muita gente acaba querendo embarcar nisso, falando assim, eu tenho o direito a conseguir, vou dar um exemplo que não é tributário, as ações da antiga Telesp. Houve aquela... Não todos vamos entrar e tudo isso. Agora, as pessoas têm que entender que entrar, ingressar com um processo, judicializar uma questão, ela não é grátis. Ou seja, às vezes eu posso sair de um Estado, que eu estou naquele momento, tranquilamente, e ingressar com uma demanda. E se eu não for beneficiário de justiça gratuita, e há requisitos para isso, para que isso seja ferido, e eu vier a sofrer uma decisão de improcedência daquela demanda, eu vou me sujeitar a um risco sucumbencial. Então, eu posso sair de não só não recuperar valor que não me era devido, mas ter um custo. E isso é muito importante de ser colocado sempre. Não existe demanda grátis. Isso é algo importante, especialmente na questão das teses. Eu acho que os colegas, e eu tenho certeza que, pelo menos a grande maioria de nós, e eu tenho essa felicidade de saber disso, tem esse cuidado. Porque quando é procurado, olha, eu fiquei sabendo que você tem a questão do TUD, TUST, da conta de luz, alguma questão assim, e a pessoa tem que ser sempre advertida. Eu falo, perfeitamente, nós podemos verificar se você tem algum elemento ali que justifique o ingresso da demanda, porque o advogado é o primeiro juiz da causa, tem que ser, ingressar, mas também advertir no cliente. Ao verificar que se trata de um cliente que não seja beneficiário da justiça gratuita, e não quer dizer que quem seja beneficiário da justiça gratuita possa ingressar livremente, também vai sofrer o ônus sucumbencial, só não poderá, esse ônus não será executado naquele momento. Se a pessoa tiver a felicidade de um revés positivo em sua situação econômica, ela poderá, sim, dentro de determinado prazo, vir a ser cobrada. Então, isso é sempre bom em frisar, e os colegas sempre têm muito esse cuidado, especialmente nessas questões amplas, de dizer, olha, vamos ingressar, e no tributário acontece com muita frequência, podemos, existem elementos que me indicam que você seja merecedor ou faria jus àquela tutela que você pretende, mas existe sempre o risco do juiz não entender dessa forma, e assim sendo, você se sujeita a um risco sucumbencial. É por isso que a ideia do programa é justamente isso, é o caráter informativo, que muitas vezes faz falta pra nós, colegas, porque nós somos colegas, não inimigos, né? Ah, não vou dar a tese pra isso, não vou dar aquilo. Hoje em dia você pega com as decisões estão todas na internet, tudo mais, as teses também. Antigamente não era assim, também não tinha tanta demanda, também não tinha tanto conhecimento pra você recuperar crédito, por exemplo, é algo novo. Se você imaginar de 15 anos pra cá, você tem essa recuperação do crédito, porque você não existia, você não tinha, os serviços não se comunicavam, você não tinha, era realmente as questões tributárias, você se, tinha muita limitação e parava sempre no mandato de segurança pra conseguir alguma coisa dentro da legislação tributária. Então, o próprio direito tributário ampliou muito, houve uma amplificação das teses, até por causa da informatização, e hoje é muito importante, é muito importante. Acho que, obrigatoriamente, todo advogado acaba tendo uma questão tributária, porque ela vem em conjunto com alguma questão civil, com criminal, tudo tem uma... E às vezes próprio. E às vezes próprio. É um exercício da sua atividade. Exatamente. Nós temos aí, antigamente, nós não tínhamos uma sociedade de advogados, aí tem uma coisa de 20 anos atrás, e dentro desses anos, desses 20 anos, tiveram várias legislações com relação à formação do escritório de advocacia, ser uma empresa que não tinha recolhimento de honorário, se pagava o imposto de renda 27,5, quer dizer, se tiveram da construção da empresa de advocacia, empresa de advocacia, nós tivemos N discussões, que saíram até do âmbito da própria OAB e foram para o judiciário e com acordos que direcionavam e tudo mais. Então, essa é uma... Isso é o que nós estamos falando aqui, nós temos N situações, a gente tem que detectar politicamente para onde vai o governo e nós temos aí uma gama de operações porque é salutável para as empresas saberem os seus direitos e os seus créditos. Você até falou que antigamente era mais difícil você ter conhecimento e eu lembro, faz muito tempo, eu via que fazia com meu pai, meu pai já advogava e eu fazia à mão o cálculo que tinha olhando o GFIP, olhando ali toda a documentação da empresa, fazendo cálculo, colocando no Excel o que tinha para recuperar e o que não tinha para recuperar hoje e você preenche os dados na internet e no site da Receita você já tem lá o crédito, o débito, é muito mais, pega o certificado digital é muito mais fácil isso. Imagine uma área, por exemplo, uma área que tinha várias empresas mas a cidade é pequena, as várias eram acumulativas, então o juiz ficava, imagina se sobrava para o juiz ter, olha, você não tinha várias distintas da fazenda, você tinha acumulativas e era uma região, por exemplo, não serve muito longe, não, você tinha uma área de empresa era cubatão, você tinha, estamos falando lá dos anos 90, 80, 90, você tinha várias, as várias eram acumulativas, então você tinha muita demanda dessa, vira para o juiz, ele ficou, E até você precisa ter esse conhecimento, é legal essa troca de conhecimento porque o juiz, ele não é, muitas vezes a área tributária não é uma área de dedicação dos juízes, porque a área fiscal e penal são muito mais demandadas do que a área tributária, então você saber especificar muito bem, saber como preencher, saber como mostrar isso para o juiz no seu direito é fundamental. E hoje você tem todas as diretivas fácil para pegar, antigamente, por exemplo, falando da questão, agora a gente fala vale acumulativa, para fora, estadual, logicamente, você tinha questões de ICMS, por exemplo, pessoas que queriam compensar ICMS, algo que nunca foi possível, e você queria compensar o ICMS porque você é uma transportadora, olha, eu estou operando lá, eu tenho lá um crédito, eu quero compensar, o cara, olha, você não vai compensar, não tem lei própria e aí o cara entra com mandato de segurança, aí, olha, não tem, eu tenho crédito aqui que eu quero compensar o meu, imagine, uma área de dificuldade, você tinha que percorrer até o STJ e matérias que eram, hoje você consegue falar, olha, está aqui, tem lei, não tem, pode ou não pode, é muito mais fácil, não, não pode, então, a evolução do direito, ela facilitou, muito, por outro lado, surgem outros ramos, outras formas de produtividade, de empresas e tudo mais, questões digitais, empresas digitais, que tem uma tributação específica, que ainda precisa de regulamentação e caiu no nosso, então, e não adianta a gente inventar teses onde não existe, então, o caráter informativo aqui, que a comissão se propõe, de estudos, ela abrange o conhecimento, tanto para nós, colegas aqui, que estamos se valendo aqui, de informações aqui, sobre o CARF aqui, sobre questões de órgãos e tudo mais, tem um mundo todo para discutir, também como o público geral que está assistindo, que é empresário, que vai procurar o advogado, que também o público, o empresário, ele também está se informando muito mais para chegar, conversar, você tinha antigamente, o empresário não sabia nada, hoje o empresário sabe tanto de lei quanto... Ele fala antes de você... Ele já sabe, olha, ele já te traz uma, olha, tem uma normativa, você fala, opa, dá um... Exato, é que o direito tributário, como muitas outras questões, veio para o meio da sala, porque se nós olharmos para trás, não tanto tempo, quando nós éramos mais novos, o avanço, o grau de especialização empresarial que se deu no comércio, nos serviços, é uma coisa impressionante, e isso também trouxe maior conhecimento, maior discussão, hoje, por exemplo, nós vemos, contrariamente do que era anteriormente, nós não estamos em São Paulo, estamos em Santos, mas nós vemos uma proliferação das discussões tributárias, nós temos grandes instituições de ensino presentes aqui, discutindo a questão tributária, muitas pessoas interessadas em discutir, pessoas se congregando, seja na nossa comissão, seja em grupo de estudos, e sempre trazendo essa questão, então, algo veio para o meio da sala, e isso é bom, sempre que nós trazemos algo para o meio da sala, nós aprendemos com isso, damos um outro ponto de vista, às vezes, para nossos parentes, nossos colegas, e essa troca, é justamente esse objetivo maior que nós temos. Além disso, Rodrigo, eu até falo para o colega que está assistindo, ou quem quer fazer direito, o direito tributário, ele traz algo que na nossa profissão está muito difícil, ele dá oportunidade, porque nós temos bilhões, eu chego a trilhões de créditos recuperáveis, créditos judiciais que podem ser aplicados em alguma coisa, são créditos que estão lá em discussões, questões judiciais, não estou falando nem em questões administrativas, nós temos bilhões ou trilhões de créditos judiciais por aí, em razão de decisões judiciais que envolvem o direito tributário, nós temos bilhões de créditos administrativos que estão lá, então o campo do direito tributário permite ao advogado ter uma busca por oportunidades melhores de trabalho, numa profissão hoje que sofre muito com a ocorrência, porque temos muitos advogados para o Brasil, nós temos uma saída do direito tributário, porque quem estuda esse campo vai conseguir recuperar um crédito para uma empresa, entrar com uma cobrança de crédito judicial específico, o campo do direito tributário ele traz de uma maneira real e macro para o advogado conseguir se manter, correr atrás de outras oportunidades, e que não enfrenta, não é que não enfrenta tanta concorrência, você tem concorrência, mas é um campo que você consegue trilhar é porque tem muitas oportunidades, então isso aí eu acho muito importante para o jovem que está iniciando, o advogado, quando a gente fala jovem, entre aspas, é o jovem na profissão, ou o advogado que já estão e querem migrar para uma outra atividade, porque, por exemplo, Santos é, a região da Baixada é o campo do direito do trabalho, todo mundo vai por instinto fazer direito do trabalho, mas o direito tributário hoje está no mesmo pé que o direito do trabalho, de oportunidades, porque tem muita questão. Sim, e pontos de intersecção com o próprio direito do trabalho, as questões das contribuições, por exemplo, você tem, essa intersecção é grande, o que você falou, Sérgio, é muito importante porque o direito tributário, ele acaba, às vezes, afastando um pouco as pessoas, as pessoas, mesmo os profissionais, isso aqui é uma outra questão, eu não sou bom em matemática, eu também não sou, então deixo claro, mas o que acontece? Como todos usamos do direito, demanda muita dedicação, demanda estudo, nós acabamos para aprender direito tributário fazendo uma revisão completa das bases fundamentais da teoria geral do direito, porque nós vamos ter que dar essa amplitude, vamos trabalhar com sobreposição, então nós temos que entender conceitos próprios de outros ramos, porque o direito tributário em si não é o mais rico em conceitos, ele se aproveita de conceitos de outros ramos do direito. Então, óbvio, demanda estudo, como qualquer área, o bom profissional sempre estará estudando. Eu tenho a certeza que eu e o Yuri e os outros colegas de comissão são pessoas que sempre estamos trocando dicas de livros, de notícias, de matérias, e o pessoal está sempre ali envolvido com alguma questão de estudo, está sempre se atualizando, porque é uma área onde você tem modificações muito rápidas, mas isso é importante para qualquer área do direito, sem dúvida, então as pessoas deviam trilhar, perder um pouco desse receio com o direito tributário e se permitir conhecer um pouco mais, porque dá uma amplitude diferente de conhecimento sobre o direito. É por isso que no início da reportagem eu falei, é o mais simples, porque a doutrina dele ela não é extensa, ela é bem determinada com relação aos seus conceitos, mas é um dos mais complexos, porque ele é resultado realmente das alterações econômicas do mundo e do Brasil, então você tem rapidamente normativas o tempo todo administrativas, principalmente, então você tem que estar sempre antenado, mas é um dos campos muito importantes, a ideia sempre do nosso, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a ideia é justamente essa interação, essa integração do direito tributário com os demais ramos do direito, mas nós temos temas aí para conversar, temas específicos e outras vezes vocês vão voltar aqui, porque temas específicos são realmente um briefing de tudo que a gente pode falar sobre o sistema tributário e temas específicos a gente pode conversar e eu quero agradecer a presença de vocês aqui por lá sempre estar brilhantando aqui, o Rodrigo aqui que eu já, de longa data reconheço e muito obrigado, Yuri, pela presença e parabéns e não deixe de vir comparecer aí o colega de participar da comissão de direito tributário e sempre que tiver em dúvida procure sempre consulte o advogado. Obrigado. Obrigado a você, obrigado aos colegas.